Comece por cozer um quilo de abóbora numa panela com água. Quando estiver pronta, desfaça-a com uma colher e deixe escorrer para que fique bem seca. De seguida, rale casca de laranja para cima da abóbora, junte uma gema de ovo, peneire 100 gramas de farinha sem fermento e uma colher de café de fermento e mexa bem. Depois disso, aqueça o óleo numa frigideira. Vá deitando a massa em colheradas e deixe fritar. Antes de servir, faça as suas bolhosas por papel absorvente e depois nos sabores do açúcar e da canela. Tchau.